E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, tá? Principalmente pra quem tá começando, beleza? O pessoal fica perguntando, pô Tubarão, como é que tu tá evoluindo rápido, pá, não sei o que lá, então eu vou passar a dica aí, mais uma vez, já passei no passado aí, há muito tempo atrás, é, como funciona pra você evoluir rapidamente no jogo, tá? Sem gastar nada, esse que é o mais importante, o que que acontece pessoal? Vamos lá, isso daí serve pra quem tá há muito tempo no jogo também, beleza? E não consegue evoluir rapidamente, tá? Então vamos lá, porque eu vou tá explicando pra vocês aqui, as três coisas mais importantes que nós temos hoje no jogo, beleza? São três coisas muito importantes, tá? A primeira coisa aqui, o que que acontece? Vocês tem que vir aqui, ó, na loja de vocês, e essa aqui ó, caixa desconhecida. Olha, essa caixa aqui pessoal, ela te dá uma propaganda de uma em uma hora pra você assistir, e quando você assiste essa propaganda, você tem direito a algumas coisas na sorte, tá? Muitas das vezes são ouro, e um percentual menor são outros produtos, e isso ajuda demais vocês a evoluírem aqui, ó, ganhar as coisas aqui, ó. Você ganha primeiro socorre, ganha até arma, tá? Outras armas aqui, facão, é difícil, mas ganha, tá? Então o que que acontece? Todo dia, se você conseguir pegar, o dia tem 24 horas, você conseguir pegar aí, dez vezes já tá ótimo, dez vezes já tá ótimo. Se você pegar dez ouro ali, vai aumentar a parada de ouro de você daqui, ó, em dez. Aí tu coloca na semana que são sete dias, dá quanto de ouro? Setenta de ouro. Setenta de ouro, você faz duas brincadeiras aqui, ó. Quando você for no mapa, vamos entrar aqui no mapa aqui, ó, meu mouse tá zoado. Eu tô com a minha moto aqui, não tem problema não, tá? Eu vou depois procurar um, deixa eu tirar esse, essa propaganda aqui, que toda hora fica aparecendo, não sei como é que acontece. Entendeu? Aí você vai poder comprar aqui, ó, as moedas, quando acabar a energia de vocês, quer ver, ó? Eu vou vir aqui na pedreira aqui, que de repente eu vou nessa moto aqui, ó, tá? Vou botar um correr aqui, a sua energia vai acabar, tá? A sua energia aqui, aí você compra em moedas, beleza? Beleza? Trinta e eu dá pra você comprar duas vezes, ajuda demais, tá? É muito importante, então, vocês focarem nesse objetivo aí de sempre tá pegando essas caixinhas grátis. Se você conseguir, bota, bota, vai despertar, programa o relógio aí de uma em uma hora aí, vocês entram no jogo, cara. Vai levar dois minutos pra você fazer isso tudo, entrar no jogo, sair do jogo, pegar tua recompensa e te olho bola, tá? Uma outra parada importante, pessoal, muito importante, são as caixas de ajuda, tá? As caixas de ajuda que caem do helicóptero, caem no mapa aqui aleatoriamente aqui, vai toda vez que ela aparecer. Geralmente ela aparece quando toca pouca energia. Vai, pessoal, vai porque é muito importante mesmo vocês focarem na caixinha de ajuda, que vocês sempre ganham itens, ganha projeto, ganha arma de fogo, ganha... Tá certo que arma de fogo, elas sempre vêm zoada, né, pessoal? Elas sempre vêm zoada pela metade, tá? Sempre... Como é que se diz? Nunca elas vêm completa, beleza? Mas é arma pra você jogar. Vem facão, vem... Bom, pensei que tava zoada aqui, ó. Vem facão, pessoal. Vem... Racha cuca, vem massa de serra. Vem um montão de coisa, pessoal. Vem um montão de coisa mesmo que vai ajudar demais a evolução de vocês. Todo dia vocês pegando ali essa caixa de ajuda vai ajudar muito mesmo, tá, pessoal? Outra coisa importantíssima é o vendedor. Então, são as três coisas mais importantes no jogo que eu vejo que o jogo te dá grátis, beleza? Ele te ajuda demais com relação ao vendedor. Então, você tem que procurar sempre pegar esses objetinhos. Cigarro, álcool, essas paradinhas que sempre o vendedor pede, pessoal. Tá? Você tem sempre que pegar essas paradas aí que o vendedor pede porque vai te ajudar demais, tá? Essas são as três dicas mais importantes que eu tenho pra passar pra vocês aí. Principalmente porque tá começando. Quem já tá antigo no jogo, pessoal, é diferente, tá? É diferente, mas vale porque eu tô antigo no jogo e não deixo de pegar, pessoal. Não deixo, principalmente nessa minha conta aqui, eu pego direto. Não, minto. Nessa minha conta principal aqui, eu não pego sempre. Porque eu tô focando na outra, tá? Mas eu sempre tô pegando porque ajuda demais aí a gente evoluir, tá? Então, essas são as três dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? São dicas muito importantes, beleza? Então, vocês têm que focar aí... Me cuspiu, safado. Vocês têm que focar nesses três objetivos aí que vocês vão ver que vocês vão crescer absurdamente no jogo, tá? Todo dia. Vocês calculam isso aí por semana. O que vocês não ganham por semana, pessoal? Para para analisar e vocês vão ver o que vocês ganham por semana aí nessa brincadeira aí, tá, pessoal? Então, agora passei a dica pra vocês aí, o que eu faço, tá? Meu dia a dia. E eu vou tá sapecando todo mundo aqui, ó. Vou tá pegando os caixotes aqui. Será que a gente vai conseguir algum projeto aqui, pessoal? Ó, só que eu tô com o meu boneco muito rápido. Tá ruim de controlar ele. Mas vamos lá, vamos lá. Ó, já tem um caixote aqui, ó. Ó, ó, eles estão tudo querendo cuspir aqui no tubo aqui, mas o tubo tá massacrando eles. O tubo tá massacrando eles. Boa, boa. Vamos abrir esse caixote aqui, pessoal. E com isso a gente vai fazendo a gameplay. Então, pessoal, se liga nessa dica aí. Dica pra iniciante. Sei que vai ajudar muita gente. Sei também que vai ter muita gente falando... Ah, tuba. Uma dica que todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe, pessoal. Nem todo mundo. Tem muita gente que é nova no jogo. Tá? Tem muita gente que é nova no jogo. Não tem a mesma habilidade que vocês, que eu. Tá? Vamos pegando essas carnezinhas aqui, ó. Porque essas peles aqui é top, hein. Vamos pegar... Vamos jogar essas paradas pra cá e vamos pegar esse couro aqui. Esse couro aqui é top, beleza? Esse couro de raposa que eu já tô grande no jogo, né? Não vai correr, não. Pessoal, tá muito fácil farmar, cara. Tá muito fácil farmar. Muito fácil mesmo. Vamos colocar aqui. Vamos comer essa parada aqui. Vamos pegar isso aqui. Show de bola. Vamos pegar aqui desse candango aqui. Oh, pessoal. Olha que lindo. Uma glockzinha. Vamos botar aqui no lugar da sucata, pessoal. Vamos botar no lugar da sucata, porque a gente tem... Vamos ajeitar aqui, ó. Vamos ajeitando aqui. Já tomou com... Ih, rapaz. O cara tá com... Tá correndo? Tá correndo atrás do tuba? Tá correndo atrás do tuba? Tá correndo atrás do tuba. Vamos lá. O puto não morre não, pessoal. O puto não morre não. Então, vamos ver. Toma, safado. Olha o facão dele aí. Top aí pra gente, pessoal. Facão top. Vamos trocar aqui. Vamos de glock mesmo. Vamos de glock mesmo. Pega aí, ó. Show. Ah, foram dois, né? Dois candango aqui. Vamos abrir aqui pra gente ver se a gente consegue... Alguma coisa boa aqui, ó. Vamos pegar essas... Esses viados todinho aqui, ó. Rapaz, é um massacre, hein, pessoal. É um massacre aqui do tuba. Vamos pegar essas carnes todinho aqui, pessoal. Pra gente botar nossos cachorros lá, né? Colocar nossos cachorros que... É importante demais. É importantíssimo. Vamos ver aí, ó. Carne aqui, ó. Pega aí, ó. Show. Vamos abrir esse cachote aqui, pessoal. Vamos ver se vem coisa boa. Ha, 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 moleque. Cachorro tá latindo no fundo lá. Ô, 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 ô. Olha isso aqui. Laser, galera. Projeto de modificação comum. Leia para adicioná-lo à bancada. Cara, top demais. Top demais. Vamos pegar essa parada aqui, ó. Vamos jogar pra cá. Pegamos a katana boladona. Isso aí, pessoal. Isso aí, ó. Que tubarão consegue as paradas, ó. Pô, tubarão, como é que tu tá fazendo? É farmando, pessoal. É aquelas três dicas que eu passei. Entendeu? Vê como que funciona aqui as paradas aqui. Essas paradas aí eu não quero. Apesar que essa roda aqui, a gente pode colocar aqui no lugar de quê? Vou botar no lugar desse cupom verde aqui, que eu tenho de montão esse cupom verde, pessoal. Vamos ver. Tem mais caixote aqui pra gente abrir aqui, hein, pessoal. Tem mais caixote pra gente abrir. Beleza? Vamos lá. Vambora, vambora. É só abrir três. Ó. Ó. Ali, ó. Safado. Sabe que tinha mais um, pessoal? Sabe que tinha mais um aqui, ó. Deve ter mais um ali pra cima ali. Vamos ali pra cima ali. Pra ver se a gente pega ele. Beleza? Show, show de bola. Essa roda aqui, ó. Vou colocar aqui que essa roda vai ajudar demais, né, gente, na bancada, tá, pessoal? Vamos jogar esse cupom aqui. Esse cupom amarelo é importante, tá? Pega aí. Show de bola. Vamos passar pra lá. Eu acho que acabou os caixotes aqui, hein, pessoal. Eu acho que acabou os caixotes aqui. Beleza? Show. Vamos por aqui. A gente vai até lá em cima, lá. O boneco tá veloz demais, né? Tá igual o Zayn Bolt, mano. Beleza? Tem que ter com aquelas paradas ali. Eu ainda não tirei da moto. O pessoal falou pra tirar. Na invasão tu tira, porque senão vai dar problema, pá. Beleza. Tem uns caixotes aqui, ó. Não corre não, safado. Não corre não. Não corre não. Ha, 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 moleque. Que lindo. Matamos ele como? Topzera. Beleza? Vamos ver o que ele tem pra gente aí rir. Opa, opa. Show de bola. Mais armas pra gente, ó. Mais armas. Vou botar aqui no lugar dessa fiação. Vou pegar a cola aqui, ó. Vou comer essa para todinha aqui, ó. E vou botar a cola aqui, pessoal. Show de bola. Tá bonito aqui. Valeu. Vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Tamo junto. Abração. Fui. Fui.